Com um investimento de meio milhão de reais, a cidade de Campos Novos, que fica no Meio Oeste, vai receber um laboratório de melhoramento genético. Esse projeto vai proporcionar maior produtividade e qualidade na reprodução bovina. Santa Catarina é considerada a quinta maior bacia leiteira do país, correspondendo a 11% da produção. Só o Oeste do Estado é responsável por 75% do volume produzido. Ao todo, são mais de 4 milhões e 500 mil cabeças de gado leiteiro. Santa Catarina hoje tem um rebanho de qualidade e também reconhecido nacionalmente, pelo seu potencial produtivo e pela qualidade do produto que a gente consegue produzir aqui no Estado. Numa parceria, Secretaria de Estado da Agricultura, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Cooper Campus e iniciativa privada estão trabalhando na construção de um laboratório de reprodução bovina. A intenção é atuar no melhoramento genético dos rebanhos, atendendo produtores de todo o Estado e também elevando ainda mais a qualidade do agronegócio catarinense. Agora, felizmente, há muito tempo já esperado, nós estaremos aqui em Campos Novos esse laboratório, que com certeza irá facilitar o trabalho do pecuarista e de todo o Estado e também a melhoria da sua produtividade. O laboratório deve ser administrado pela UNOESC e contará com tecnologia de ponta. Na estrutura, que vai ser instalada no campus da Universidade, em Campos Novos, será possível produzir mais de 100 embriões bovinos por semana. Entre as técnicas utilizadas estão a inseminação artificial e a fertilização in vitro, além da utilização mais eficaz da transferência e a sexagem de embriões, o que determina o sexo do animal. O laboratório de reprodução terá como objetivo fornecer um serviço que não tem para os produtores aqui na região. Então, quando há necessidade dessa biotécnica, ela é demandada principalmente no Paraná. E com o laboratório aqui, com essa implantação, nós conseguiremos fornecer esse serviço de modo eficaz e de qualidade, possibilitando com que os produtores tenham acesso à FIV ou à fertilização in vitro, próximo, reduzindo o transporte e tudo mais, além de possibilitar um enorme ganho genético no rebanho, pois as fêmeas conseguirão ter uma quantidade maior de prole. O projeto para a construção do laboratório de reprodução bovina está em fase final de tratativas e deve entrar em funcionamento ainda esse ano. Há um certo fluxo para terminar o laboratório, mas esperamos que esse ano ele esteja em funcionamento e atuando na pesquisa, na extensão, auxiliando os produtores com essa prestação de serviço.